E aí pessoal, estamos de volta no quadro Dicas em 3 minutos E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algo bem interessante relacionado a Numbers Bom, em meu terminal eu já tenho um problema E aí, baseado nesse problema, eu vou me basear no conteúdo relacionado a esse problema Bom, aqui na minha primeira linha de código, eu estou criando uma variável Definindo o nome dela de resultado e fazendo uma simples soma 0.1 mais 0.2 O resultado dessa soma, se eu imprimir, vai dar a soma E aí aqui eu quero saber qual que é o resultado dessa soma Parece bem simples E aí eu tenho aqui algumas opções Então, ou seria 0.30 ou 0.3 Ou 0.3, 0, 0, 0, 0, 4 O que você acha que seria esse primeiro resultado desses três Depois, eu tenho aqui um number Eu estou executando, obtendo aqui o number E usando uma função que o number tem Que é o parseFloat Então, ele converte para números flutuantes E aí aqui eu estou salvando esse parseFloat de um string Que tem um valor string Com o número, aqui eu tenho uma sequência de números e depois letras O que vai ser de resultado se eu executar o parseFloat dessa string? Vai ser 20.100? Vai ser 20.10? Vai ser 20.1? O que vocês acham? E se eu imprimir esse cara? E por último aqui eu estou definindo o valor Que é 9.801 E estou realizando uma operação Pegando o valor E acessando a função toPrecision Então, colocando uma precisão De dois números Se eu imprimir esse resultado Dessa função toPrecision O que vocês acham que vai ser? É 9.8? 9.801? É 9.8? O que vocês acham? Baseado nessas questões Deixe no comentário desse vídeo O que você acha que é a resposta correta E vamos para o conteúdo do vídeo Que já eu retorno com a resposta Mas se você já acertou Já estava a resposta Deixe nos comentários Que você soube Antes mesmo da minha explicação Bom, aqui Eu já tenho aqui o meu O meu VS Code aberto Debugando Algumas funções de JavaScript E aí a primeira delas O mais básico Como que eu defino um number Em JavaScript E aí o number em JavaScript Você simplesmente define a sua variável E passa o número que você quer E aí se você verificar Assim que você define a variável Eu passo o número Você já tem aqui o number No caso 200 ali E aí a gente pode ver Que em JavaScript Não importa se você Define ela Não tem diferença de inteiros Com flutuantes Tanto é que eu defini um inteiro De 200 E aqui um flutuante De 20.88 Então JavaScript Diferente das outras linguagens Não tem essa diferenciação Então eu não defino Float Nem enter Então é tudo No mundo Então Tem essa diferenciação Então você só passa o valor E já é definida a variável E aí aqui o tipo Da minha variável Quando eu passo o número Automaticamente A pega do tipo number Então já é inferida Em tempo de execução Outra coisa Eu posso executar também A função number E passar um string Olha que legal Então se eu executar A função number E passar um string Automaticamente Ela vai pegar aqui Ela vai ignorar o zero Porque não Eu considero o zero Mas mesmo sendo um string Eu tenho aqui depois Definindo um number Então ele já faz Esse processamento E já converte Esse string Em um number Para nós Outra coisa Eu posso também Passar um número Que ele vai entender Também funciona E o atributo number Que é basicamente A nossa função Aqui Ela tem outros Métodos estáticos Como por exemplo MaxSafeInteger Que é o máximo Número seguro Inteiro Que você pode Está salvando Numa variável E aí por curiosidade O máximo número inteiro Considerado seguro Para você estar trabalhando É esse aqui Então você não precisa Decorar isso Você pode acessar direto Aqui pela propriedade MaxSafeInteger Direto do tipo number Aqui da função number Que você já vai ter acesso A esse número O mesmo vale para o mínimo Então temos o máximo E aqui o mínimo Só mudou o sinal negativo Temos também O valor máximo Aqui eu tenho O máximo seguro É Aqui o máximo seguro E aqui o valor máximo Então É esse número Enorme aqui Até com notação científica Que é um número Realmente muito grande Que é o máximo Número que você consegue Armazenar Numa variável Também tem o mínimo É Vou trazer aqui Uma notação científica Que é Esse 5 Eleva a 2 Tanto de casos Então é um número Realmente muito grande É Temos aqui também O número infinito E algumas operações Do JavaScript Pode dar Infinitamente negativo Ou Infinitamente positivo Que é O jeito que ele forma Que ele trata Um valor Que é Muito maior Do que o máximo Valor Que pode ser Armazenado Em uma variável Então ele trata Como infinito É O not number Então qualquer coisa Qualquer valor Que não é numérico Ele interpreta Como esse Not a number Então É Curiosidade aí Se você tentar Fazer qualquer cálculo Que dê Um Um cálculo de texto Por exemplo É Que não é um número Ele vai Em alguns casos Ele vai dar Esse not a number Aqui E aí Isso significa Que o valor Que você passou Não é um valor Numérico Valir Então Já fica aí A dica Para vocês Eu também posso Usar A função Apply Que Está Disponível Na nossa função Number Então eu posso Chamar Number.apply Passar aqui O primeiro argumento Que eu value E entre o Cochetes Aqui Entre um array O número Que eu quero salvar E isso vai fazer Também Com que eu crie Um valor numérico Então eu salvo aqui Nessa variável O valor 100 É Consigo também Validar se um valor É inteiro Então acessando Da função Number O isInteger Eu consigo Validar se esse valor Aqui é um inteiro Também consigo Validar É No caso aqui Eu passei Um não inteiro Ele vai dar falso Porque esse número Não é inteiro Então qualquer número Que não seja Um inteiro Ele vai ter Um falso Aqui Consigo validar Também Se o valor Não é numérico Então por exemplo Se no Seu resultado Você tiver um Não aqui Ele vai trazer Um true Então essa função É muito útil Para você Validar Algumas operações Consigo também Validar No caso aqui Vai ser Positivo Quer dizer Falso Porque esse valor Ele não é Snum Então O Snum Ele é Tem que ser Especificamente Esse não Então esse aqui Não é um não Ele vai dar falso Também aqui O 200 Vai dar falso Porque esse aqui Não é um não É um número Válido Eu também consigo Chamar a função direto Não só A partir do meu number E aí essa função Nativa do javascript Ela valida Se isso aqui É um Se é um número Válido ou não Então Então No caso aqui Se é um Snodernumber Então Ela já valida Para você Mesmo vale Para Para você Passar um texto No caso aqui É um número Deu falso Por quê? Porque esse valor É numérico Então o número vale Aqui como eu passei Um texto Ele deu true Porque isso aqui É um Snodernumber Então Essa função Válida É isso Então Aqui é um Número inválido É Aqui eu tenho Número Válido Então Snodernumber Então É falso E aí Aqui eu também Tenho para converter Para números Clotuantes Então Mesmo que você Tenha um string Olha que legal O javascript Ele consegue Com a função ParseFloat Ele vai converter Qualquer número Que você passar Para um número Fluctuante Então Mesmo que você Tenha Letras É Você consegue Obter Os números Desde que A letra Não pode vir No começo Então Assim ele não vai Conseguir interpretar Então vai dar um Note na mão Mas se o número É Se a letra Tiver após Uma sequência De números Ele consegue Pergar Até aonde É Começar de fato As suas Letras Seu Seu Que Finalizarem Assim Os números Vamos assim dizer Também Conseguiu pegar Os inteiros E aí Aqui ele vai Considerar Até o ponto Que interessante Ele vai pegar Mesmo sendo Um texto Vai pegar Até onde Iniciar O seu ponto E vai Converter Para inteiros Consigo Também Aqui também Eu consigo Fazer cálculos Um exemplo E aí O javascript Javascript É É Bem É Bem Controverso Em relação A cálculos Porque No javascript Os números São salvos Em binários Então Todo número Que você Tiver armazenando Aqui Seja O resultado De um cálculo Ou Um valor De uma própria Variável Esse valor Vai ser Armazenado Em binário Então Binário Não é Uma Não consegue Expressar Com exatidão Números Flutuantes Então Quando você Tiver um número Que precisa Ser trabalhado Com precisão Você tem Duas opções Ou você Converte Esse número Trabalha Com strings E aí Você Sempre vai Ter que ter o cuidado De Garantir Que esse número Vai estar Representando O real Valor Ou converter Esse número Para inteiro Como é o caso Aqui Se eu quisesse Fazer essa conta Sem dar esse erro Pode ver Que eu tentei Somar 0.1 Mais 0.2 E aí Ele deu Esse número Enorme Que no final Tem um 4 Isso Porque Ele salvou Esse cálculo Em binário E aí O binário Não Representa Muito bem Números Expressionados E aí Aqui Se eu Só Désse Um Parse De Float Seria Suficiente Se eu Cortasse As duas Primeiras Casas Aqui Estaria Perfeito Não Teria De Problema Mas Pode ser Que Algum Cálculo Que você Faça Se você Não Tome Cuidado Com O número De Casas Decimais Você Não Vai Ter Uma Representação Exata E aí Para você Fazer Trabalhar Com Esse Tipo De Operação Você Precisa Converter O Número Para Inteiro Como Foi O Caso Que Eu Fiz Converter Os Números Para Base 10 E E E Convert Para Base 10 Aqui Basicamente Estou Convertendo Um Binário Para Inteiro E Estou Fazendo Uma Multiplicação Do Meu Primeiro Número Por 10 E O Segundo Número Por 10 E Depois Dividindo Meu Resultado Por 10 E Isso Vai Fazer Com Que Tenha Que Realmente O Real Resultado Já Padronizado Baseado Inteiros Também Posso Criar Helpers Para Isso Por Exemplo Eu Criei Aqui Uma Função Number Que Ela Vai Fazer Essa Conversão Para Mim E Esse Number Vai Receber O Número E Vai Multiplicar Esse Número Por 10 E Define Um Cálculo Que Vai Pegar Um Número E Dividir Por 10 Então Quando Eu Quiser Fazer Qualquer Tipo De Calculo Eu Poderia Simplesmente Usar Essas Minhas Funções Eu Poderia Chamar O Cálculo Que É Minha Definição Que Vai Garantir A Divisão Por 10 Vou Chamar Um Número Que Vai Ser Essa Função Que Vai Multiplicar O Sem 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 Qualquer Perigo De Dar Um Fracionado Inválido Outra Função Que Você Tem No Número Também Por Exemplo Esse Cálculo Que Eu Salvei Nesse Número Número E Eu Consigo Executar A Função To Fixed E Essa Função To Fixed Ela Vai Cortar Vai Considerar Que Três Casas Decimais Depois Da Ver E Aí Você Passa Quantas Casas Decimais Você Quer E Aí Ele Vai Preencher Com Zeros Aqui Até Caso Não Tenha Valores E Aí Você Vai Ter Zero Ponto Trezentos Que É O Valor Mais Preenchido Aqui Com Quantidade De Zeros Depois Da Vírgula Eu Também Tenho A Função To Precision É Diferente De To Fixed Que Você Vai Cortar Números Depois Da Vírgula Então Por Exemplo Três Então Eu Vou Ter Três Números Depois Da Vírgula O To Precision Já É Um Pequinho Diferente Que Ele Vai Considerar Quantos Números No Geral Você Quer Então Por Exemplo Aqui Ele Vai Pegar 1 2 3 4 5 6 Então Eu Vou Ter Até Esse Número Então To Precision Ele Considera A Quantidade Total Diferente De To Fixed Que Considera Apenas Os Números Após A Vírgula E Aí Nesse Caso Aqui Eu Poderia Pegar Os Seis Números Ou Poderia Pegar 4 Depois Da Vírgula Que Eu Ele Arredonda Aqui Tanto To Precision Quanto To Fixed Ele Arredonda O Último Valor Aqui Baseado No Último No Valor De Corte Aqui Ele Arredonda Fazer Essa Arredondação Bom Era Isso Que Eu Queria Passar De Conteúdo Vamos Lá Agora Ver O Nosso Estato Final Eu Vou Copiar Esse Cara Aqui E Vamos Abrir O Nosso Númerador Vou Apertar F12 E Aí Aqui Eu Vou Dar Um Zoom Para A gente Ver Aumentado Aqui Vou Copiar Eu Tenho Aqui Essa Função Imprimida Ela Não Está Definida Eu Vou Definir Ela Aqui Nisso O Que Que Meu Imprimir Vai Fazer Imprimir Vai Ser Igual A Uma Função Tu Vai Receber Um Value Que Vai Executar O Console .log Do Meu Value Basicamente Isso Que O Imprimir Vai Fazer E Aí Eu Vou Passar Todos Esses Estatos Se Eu Executar Então Aqui Como Vocês Viram No JavaScript Ele Vai Armazenar Num Número Em Binar In E Números Não Apresentam Muito Bem Números Tracionados E Ele Sempre Vai Trazer Esse 4 No Final Esse Valor Enorme Mais 4 Aqui Eu Estou Dando Parse Float Então Ele Vai Pegar As Minhas Casas Decimais Até Onde For Número No Caso Esse É Um O Esse É Um Pega Não 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 sei se Vocês Perceberam Mas Aqui Eu Tenho Um Zero E Depois De Zero Tem O Então Vai Pegar 20 10 E Aí Como O Zero Ele Não Pega Ele Para Aqui No 1 Até Onde Tem Número Vale Então Ele Pegou Aqui 20 10 E Por Último Aqui O Z O Precígio Pegando Dois Números Então Ele Vai Pegar Aqui O 9 8 E Ele Imprimou Aqui 9 8 Então A Resposta Correta Seria A Letra C Que É Essa Aqui Eu Espero Que Vocês Tenham Curtido Tenham Gostado E Que Tenham Aprendido Pelo menos Algo Essencial Para Vocês Nesse Vejo Vocês No Próximo Vídeo Dica Em 3 Minutos Qualquer Dúvida Deixe No Comentário Deste Vídeo Até Mais